A tv.jus mostra agora uma iniciativa do Poder Judiciário que tem transformado a vida de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. É o projeto Todos no Tênis, que tem formado novos atletas em Alto Araguaia, cidade que fica a 415 quilômetros de Cuiabá. Esse adolescente de 14 anos é um dos 160 jovens que fazem parte do projeto. E ele tem se destacado. Já conquistou até o Campeonato Brasileiro de Tênis na etapa Cuiabá, realizado em abril. Pretendo continuar, continuar jogando torneio e até eu não quero parar não, porque o tênis é muito bom, gostei. Temos hoje mais de 20 federados na Confederação Brasileira e isso é fruto do projeto, da parceria do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Prefeitura. Essa parceria que sempre estão ajudando ele. O próprio garoto reconhece que após iniciar os treinos, seu comportamento na escola e em casa melhorou. Antes eu vivia na rua, jogava bola, minha mãe não sabia onde eu estava. Aí ela tem mais confiança agora, porque eu venho para cá, fico o dia inteiro, mas ela sabe onde eu estou pelo menos. E ela pode ligar para o meu professor, que vai atender e vai falar onde eu estou. Aí não tem preocupação para ela, eu acho. As aulas de tênis acontecem na segunda, quarta e quinta-feira, no período da manhã e da tarde. A idade dos alunos vai de 5 a 15 anos. A única regra para participar do projeto é que além de ir bem, aqui na quadra de tênis, eles também devem se sair muito bem, é na sala de aula. A gente faz uma parceria junto com os psicólogos do município, para poder acompanhar eles também na escola. E o que a gente cobra deles aqui é nota boa, cobramos também o comportamento dentro de casa, acompanha eles, todos eles, sobre isso. E os que não estiverem entrando nesse quesito, a gente não leva eles para torneios e vai ver o que está acontecendo na sua própria família. As aulas já acontecem no município há quatro anos. E para que elas sejam realizadas, o Judiciário e o Ministério Público colaboram de várias formas, doando, por exemplo, o calçado, a raquete e as bolas. É um esporte que realmente, o equipamento para a maioria da população é um pouco mais caro, mas a gente consegue doações, nós conseguimos doações, já tivemos doação de servidores do lado judiciário que mandaram material para nós. A gente pratica o esporte e sempre que pode, doa bolinha, doa uma raquete, às vezes como uma raquete nova, a antiga ainda está nova e fica encostada. Então, ao invés de ficar encostada, a gente passa para um adolescente que acredite. A satisfação deles é muito grande. A evolução dos, quem sabe, futuros campeões mundiais de tênis é percebida até por quem atua no projeto como voluntária. E aí você vê eles entrando na quadra, eles nunca conheceram nenhuma raquete. Aí o professor passa as primeiras orientações de como pegar na raquete. Aí no final da aula eles já estão devolvendo bola para a outra quadra. Isso é muito gratificante, é muito bonito ver. Legenda Adriana Zanotto